Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é domingo, dia 30 de abril, e eu vou fazer a minha compra do mês de maio. Vou levar vocês comigo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa muito, 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 muito like aí. Seja um inscrito, se você ainda não for inscrito. E é isso, eu tô gravando esse vídeo em tempo real. Vou gravar hoje e já quero subir hoje para vocês também. E é isso, fiz um rabinho de cavalo aqui porque o meu cabelo tá sujo, pra dar uma disfarçada. Mas vamos lá me acompanhar em mais um vídeo de compras do mês. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí Vou começar aqui. E aqui pela água, ó, a Cristal tá R$2,69. Eu vou levar duas garrafas porque em casa eu já tenho água também. Então, só duas, tá ótimo. E a Cristal, gente, é a mais barata aqui que tem no mercado. Então, vai essa mesmo. De produto de limpeza, eu só preciso de sabão em pó e detergente. E eu queria um sabão mais em conta. Deixa eu ver. O Tiksan tá R$11,49, 800 gramas. E o Omo, deixa eu ver. O Omo tá... Nossa, R$13,99. É... Deixa eu procurar um aqui mais em conta. Já me falaram, gente, que esse Ares é bom. E olha o preço dele. R$4,99. E esse aqui, ó, é de lavanda. Tem cheirinho de lavanda. E é um quilo. Vou levar dois pra testar. Se for bom, né? Se funcionar, vale muito a pena. É... Amaciante eu não tô precisando. Então, eu vou passar. Não vou pegar amaciante esse mês. Mas, gente, o Downy é maravilhoso. Só que é mais salgadinho, né? Tem um preço mais elevado. Não tão acessível. Preciso de creme dental, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto do... Da Colgate. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar esse aqui, ó. R$8,99. Esse Colgate. Total 12. Vou pegar duas unidades. Já aproveitar. E levar duas unidades. Sabonete. Eu gosto do Albany. E ele tá R$1,99. E, ó, tem vários cheirinhos, gente. Dá vontade de levar todos. Mas, eu acho que eu vou pegar seis unidades. Seis, sete. Não. Não sei. Acho que eu vou pegar seis. Esse aqui. Esse aqui, eu acho que é novo. Cheirinho. Então, peguei mais três. Agora, eu preciso de um Rexona, gente. Um antitranspirante. Eu não sei se eu pego aerosol. Mas, olha isso. Caríssimo, gente. Que absurdo. Eu fiz aqui. Deixa eu ver. Olha o nível. R$20,59. Eu uso herbíssimo. Ele é muito bom. É... Acho que eu vou pegar ele. Esse daqui tá carinho. Ó. Eu vou pegar esse aqui. Eu uso esse aqui. Que não tem cheiro. Esse aqui tem cheirinho. Então, eu vou pegar esse aqui. Pra testar. Porque desse eu nunca usei. Mas, deve ser bom também. Só que muda que tem o cheirinho, né? Papel higiênico. Eu vou pegar... Eu gosto do da Personal, né? Só que esse aqui, ó. De quatro rolos. Tá oito e pouquinho. Então, vai esse aqui. Eu acho, gente. Que desses corredores de limpeza e higiene pessoal. É só isso. Agora, eu vou pegar arroz. Eu quero de cinco quilos da Solito. Deixa eu ver onde que tá. É... Aqui, ó. Esse aqui tá vinte reais e cinco centavos. Esse é o de cinco quilos. Então, eu vou levar esse. Compensa mais pra mim. E eu tô precisando também de feijão. O meu feijão acabou. E eu vou pegar um. Mas, acho que eu vou pegar um pacotinho. Que é suficiente. Vou pegar o caldo nobre. Tá sete e noventa e oito. Tá carinho, né, gente? Nossa. Feijão. Na verdade, tá tudo muito carinho. Mas... Faz parte. A gente precisa se alimentar. Vou entrar aqui no meu corredor favorito. Como vocês já sabem, que é o do café. Vou pegar meu cafezinho aqui. Eu uso esse aqui, ó. Nesse café suave matinal. Seis e setenta e nove. Eu pego sempre o refio. Vou levar três unidades. Doce de leite. Vou pegar esse aqui, ó. Oliveira. Tá oito e nove e nove. Pra usar de pré-cremio. E desse corredor aqui, vou pegar chá também. Meu chá acabou. E eu gosto muito de ter chá em casa. De hortelã. Dois nove e nove, ó. E vou pegar um também de camomila. São os dois que eu gosto muito. Então, vai esses dois aqui também. Vem. 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 Ó, gente. Já cheguei e organizei as coisas aqui. Pra mostrar pra vocês tudo certinho. E fazem cinco meses que eu tô morando sozinha. E, gente. Essa foi a minha compra mais cara. Eu vou mostrar pra vocês o valor. E eu nem peguei muita coisa. Produto de limpeza, então. Não peguei quase nada. Porque eu não tava precisando. Mas é isso. Vamos lá. Vou mostrar tudo pra vocês. E depois eu conto o valor. Eu peguei duas águas. Porque aqui em casa eu já tenho. Peguei essa sem gás da Cristal. Que é a que eu sempre pego. Nesse mercado que eu vou. Porque sempre é a mais barata. E aí, de arroz, eu peguei o solito. Eu gosto muito desse arroz solito aqui. E aí, eu peguei esse aqui de cinco quilos. Que é o maior. E peguei um feijão. Porque o meu, que a minha mãe mandou do Piauí, já acabou. E aí, eu peguei esse da Caldo Nobre também. Que era o mais em conta. Peguei um somente. É suficiente pro mês. E aí, eu peguei molho de tomate. Eu peguei esse da Quero, tradicional. Peguei duas unidades. Café. Eu gosto desse aqui, ó. Vocês já sabem. Que é o café matinal suave. Da Nescafé. Esse solúvel. E aí, eu peguei três pacotinhos esse mês. E aí, gente. Eu peguei um macarrão com ovo. Porque eu sempre gosto de ter macarrão. Eu amo macarrão. Então, eu sempre compro. E aí, gente. Eu peguei esse milho de pipoca. Da Quisabor. Esses dias me bateu uma vontade de comer pipoca. E eu tava sem milho. Nossa. Horrível. Então, eu peguei um desse. E aí, eu peguei chá. Peguei esse de hortelã. Da Chá Prenda. Que eu gosto. E um de camomila. Porque eu amo tomar chá. Principalmente antes de dormir. E os meus já tinham acabado. Então, eu peguei esses dois. E peguei também uma sardinha. Essa da Coqueiro. De molho de tomate. Que eu gosto muito. Pra fazer patê. Ou pra comer também. Só ela com arroz. E um doce de leite. Gente, essa semana eu vou voltar pra academia. E eu tô querendo, né? Um resultado rápido. Em pouco tempo. E aí, eu como esse doce de leite de pré-treino. Com pão integral. Então, comprei esse da Oliveira. Ele é muito bom. Ele é bem cremoso. E ele é bem mais escurinho. Então, é ótimo. Comprei também, gente. Esse pão aqui. De mandioquinha. Que eu tô apaixonada. É uma delícia. Peguei ovos. Eu gosto desse, né? Que contém 20 ovos. O branco. Peguei também esse tomatinho aqui. Esse cereja. Pra fazer a minha salada da semana. Uma manteiga. Eu peguei essa aqui, ó. Da Danone. Que ela é sem sal. E era mais em conta do mercado. E a Danone também eu já usei. É muito bom. E comprei um pãozinho de queijo. Porque eu tava morrendo de vontade de comer pão de queijo. E vou comer daqui a pouco. Vou tomar café ainda. Então, esse vai ser o meu café da manhã. Bom, gente. E de carne. Eu peguei carne moída. E filé de peito. Eu peguei três pacotinhos de 400 gramas. Dessa moída boloniza. Que tava 15 e pouquinho. 15,59 se eu não me engano. E o filé de peito, gente. Da Swift. Esse aqui. Esse é o de um quilo. Tava 17,98. Então, eu já peguei dois. Então, isso foi o que eu peguei de carne. Gente, e de feira. Eu peguei essa alface. Olha isso. Gente, essa alface tá perfeita. É pra minha salada da semana. Vou voltar pra academia. Então, com foco total. Essa semana. Peguei banana. Banana prata. E aí, aqui a gente tem cenoura. Pra salada também. Tomatinho italiano. Peguei três unidades. Aqui nós temos... Ops, tá caindo aqui. É, beterraba. Pra salada também. Ops. E limão. Peguei limão. Pro meu shot matinal. Vou começar a tomar. E aqui temos... Cebola. Peguei duas unidades. E mandioquinha. Vou começar a comer mandioquinha no jantar. Então... Ops. Então, gente. De feira. Foi isso. Pra finalizar. Produto de limpeza. E higiene pessoal. Peguei papel higiênico. Esse de quatro rolos. Da Personal. Esse é o que eu gosto. É o melhor pra mim. Detergente. Peguei duas unidades. Esse Clear aqui, ó. Da IP. Creme dental. Eu peguei esse aqui, ó. Colgate Total 12. Peguei duas unidades também. Aqui, gente. Eu peguei esse herbíssimo. Esse antitranspirante. Eu usava o azulzinho, né? Esse aqui, ele tem cheirinho. O azul não tinha. Então, eu peguei pra testar. Mas eu gosto do herbíssimo. Peguei também um cotonete. Esse da Cotonline. Baratinho, gente. Cotonete. E aí, sabão em pó. Eu peguei esse Ares. Pra testar. Ele é de lavanda. Um quilo. Tava baratinho, né? Se eu não me engano, cinco reais. Aí, eu peguei dois. Vou testar. Ver se funciona. Porque ele é bem mais em conta. E aqui, gente. Eu tenho Albany. Eu peguei seis unidades de sabonete. E aí, todos de cheirinho diferente. E vamos lá pro valor total dessa compra. Que é a mais cara durante cinco meses. Morando sozinha. Olha, gente. Deu duzentos e noventa e quatro e oitenta e oito. Quem acompanha o canal sabe. Que, né? Eu gasto em torno de duzentos, duzentos e cinquenta reais. Nas compras do mês. Tem alguns vídeos já de compra do mês no canal. E essa foi a mais cara até o momento. Mas é isso. E essa foi a minha compra pro mês de maio. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.